2 de abril, 2h40 da manhã, senadores e deputados se reúnem no plenário da Câmara para uma sessão convocada às pressas. Dos 470 parlamentares, poucos atendem ao chamado. A lista de presença acusa o comparecimento de 152 senhores deputados e 26 senhores senadores. A presidência dos trabalhos, o senador Auro de Moura Andrade, o paulista de 49 anos, havia participado da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um manifesto contra Jango em São Paulo. O comunismo, o atão! Moura Andrade fez a declaração que os militares esperavam. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou o governo da República. O senhor presidente da República, o senhor presidente da República, incumbiu-me de comunicar a vossa excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Mas o senador Moura Andrade não deu ouvidos. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Moura Andrade deixa o plenário sob a vaia e os protestos dos aliados de Jango, oficialmente deposto. Eu volto duas vezes, golpista! Moura Andrade! Quase 50 anos depois, o Congresso reconheceu que João Goulart estava no Brasil e anulou aquela sessão. Uma oportunidade mesmo que simbólica para que nós possamos fazer com que a verdade prepondere ao longo dos anos. A devolução simbólica do mandato de Jango reconhece um erro do passado, mas não muda o que aconteceu em 64. No dia 2 de abril, o Brasil acordou com um novo governante. Às 3h45 da madrugada, os presidentes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal vieram ao Palácio do Planalto em um carro escoltado por homens armados. Numa rápida cerimônia, deram posse a Ranieri Masili. O deputado era o primeiro na linha da sucessão presidencial. No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores informou outros países sobre a mudança. À tarde, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, reconheceu o novo chefe do Executivo Brasileiro. Naquela quinta-feira, este homem entrou no Palácio do Planalto com uma pistola carregada. Ele é Aníbal Teixeira. Já foi deputado federal e ministro do Planejamento. Em 64, era deputado estadual em Minas Gerais. Ele não gosta de ser chamado de espião, mas admite. Recolheu informações decisivas para os militares deflagrarem o golpe contra João Goulart. Eu fazia a parte de informação e contra-informação. Eu fazia um desenho com pesquisa de como estava o empresariado, como estava a própria imprensa, para poder dar as dimensões do que poderia vir a ser esse movimento. Aníbal trabalhava para o general Carlos Guedes. O comandante da infantaria em Belo Horizonte queria ter certeza de que a tropa de 1.600 homens a caminho de Brasília não seria recebida a bala por milícias fiéis a Jango. Garantir o funcionamento do Congresso, garantir a ordem, não houve nenhum tumulto em Brasília. O presidente João Goulart não quis resistir. Ele não queria que houvesse derramamento de sangue. No Rio de Janeiro, a população saiu às ruas, mas foi para comemorar. A marcha da família com Deus pela liberdade, na ex-capital da república, reuniu quase um milhão de pessoas. No Congresso, a preocupação de parlamentares contrários ao golpe. Os jornais de hoje já publicam a relação de 40 senhores deputados escolhidos para serem expulsos mediante cassação de mandato. A degola veio uma semana depois, com o ato institucional assinado por uma junta militar. O Comando Supremo da Revolução passou por cima da autoridade do Congresso, caçou 40 deputados e senadores e convocou o parlamento para, no dia seguinte, indicar um novo presidente da república. Na eleição indireta, venceu Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos líderes do golpe. E o destino de 79 milhões de brasileiros ficou na mão de um general, eleito por 361 pessoas. Quando Castelo Branco tomou posse, o presidente de posto já tinha se exilado com a família no Uruguai. Lá, João Goulart recebeu a notícia da cassação de seus direitos políticos no primeiro ato institucional. Jango morreu no exílio, sem nunca regressar ao Brasil. Música Legenda por Sônia Ruberti